Sobremodo Elevado, Salmo 139, verso 6. A música que veio para mim num seminário, eu estava no meu segundo ano de seminário, fazer um trabalho de atributos de Deus, e o trabalho tinha que ter três folhas, o meu trabalho estava com mais de 60, e eu fui muito impactado com a pessoa de Deus, quando eu li sobre a solidão de Deus no livro do A.W. Pink. E quando eu li Sobremodo Elevado em uma das referências, o violão estava do lado, e aí veio a música exatamente como eu vou tocar. Sobremodo Elevado Tu és insondável Sobremodo Elevado Tu és insondável Meu Deus Que enviaste teu amor O universo se inclina diante do Senhor Pois Tu és Sobremodo Elevado Sobremodo Elevado Sobremodo Elevado Sobremodo Elevado Sobremodo Elevado O conhecimento de Ti é exuberante, maravilhoso demais para mim Sobremodo Elevado 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 Sobremodo Elevado